Mude você ver no rosto E aí Dani, olha só que essa mina quer Que treta Mas ela falou que queria eu Ela falou que queria tu Ela falou que queria eu Ela falou que queria tu O que que ela quer, Catra? Ela quer peru O que que ela quer? Ela quer peru Mas ela falou que queria eu Ela falou que queria tu Ela falou que queria tu O que que ela quer, Catra? Ela quer peru O que que ela quer, Catra? Fala Ela tá querendo mamar Ela tá querendo chupeta Ela tá querendo mamar Ela tá querendo chupeta Chupar, chupar, chupar Que o look deixa chupar Chupar, chupar Que o Catra deixa Tá querendo mamar Ela tá querendo chupita, ela tá querendo mamar Ela tá querendo chupita Chupar, 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 que o Danny deixa Chupar, chupar, sai do lado Chupar, 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 que o look deixa Chupar, 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 que o Danny deixa Chupar, 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 que o look deixa Chupar, 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 que o cara deixa Eu achava, eu DJ louco, mas ele fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda Mas ela falou que queria eu, ela falou que queria tu O que que ela quer, Catra? Ela quer pirô Mas ela falou que queria eu, ela falou que queria tu O que que ela quer, Catra? Ela quer pirô O que que ela quer, Catra? Fala! Ela tá querendo mamar Ela tá querendo chupeta Chupa, chupa, chupa Aqui o look deixa chupa, chupa, chupa Aqui o patra deixa Tá querendo mamar Ela tá querendo chupeta Chupa, chupa, chupa Que o Danny deixa chupa, chupa Sai levado Vou chupa, chupa, chupa Aqui o look deixa chupa, chupa, chupa Que o Danny deixa chupa, chupa, chupa Aqui o look deixa chupa, chupa, chupa Aqui o patra deixa Tan 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 Se ele fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda